Mas nada me impede de glorificar Deus Deus ele faz como ele quer na hora certa Não quero tomar muito tempo, mas vou ter que relatar aqui Porque foi uma surpresa dupla Eu digo, Jesus, será que no outro ministério a qual o irmão Eduardo está? Que eu não saiba, que eu não conheço Daniel Ben, essa igreja eu conheço Essa igreja eu conheço Só se mudou de algum ministério, muda pastores, não é verdade? E para quem não sabe Há muito tempo eu já cantei aqui Aqui é um ministério, primeiramente de Jesus, depois do pastor Iézio, né? Contou o cinto de fogo, cinturão de fogo Então, por esse motivo, pode soltar o meu sucesso Tapete de fogo, e é nesse tapete que eu não vou Aleluia, para terminar a minha cura Aleluia, Deus! Recebe o fio, é para tirar o trono da cor Aleluia, Deus! Eu estou passando no tapete de fogo Eu estou passando no tapete de fogo Eu estou sentindo, sentindo o mundo do poder Eu estou sentindo, sentindo o sonho Pisa, pisa, pisa na frente, na frente de fogo Aqui é esse dia o mar Pisa, pisa, pisa na frente, na frente de fogo Aqui é esse dia o mar Qualquer um lado de hoje Já chegou desde o mar Pisa, pisa, pisa na frente, na frente de fogo Aqui é esse dia o mar Pisa, pisa, pisa no poder Pisa, pisa na frente, na frente de fogo